Bom dia lindo, bom dia linda. Ô, semana passada eu fiquei mais ou menos uns 3 dias sem conseguir fazer live. Por causa desse problema da Vivo, eu não sei o que que é, é alguma coisa na rota. Se você tem internet da Vivo, você sabe do que eu tô falando. Dá umas 10h30 mais ou menos da manhã, você cai do jogo e não consegue voltar até umas 2h da tarde mais ou menos por aí. Mano, eu tentei de tudo, eu tentei de tudo, sério. A única coisa que resolveu pra mim foi o NoPing, que é um programa que ele vai, tipo assim, ele vai redirecionar a sua rota que você tem com o servidor do jogo. Isso diminui bastante o seu ping, você fica com uma conexão melhor. E, além disso, ele tem outras funções. Ele tem uma função de FPS, que você pode aumentar também. Ele tem uma função pra tirar o input lag. Então, assim, é um programa muito legal. Inclusive, desses programas de redirecionamento, esse foi o único que funcionou pra mim. O Exit Lag não funcionou, não sei porquê. Pra galerinha do PC, essa é a única solução que eu consegui achar. Infelizmente, se você joga no console, não tem o que fazer, porque é um problema da Vivo específico, entendeu? Só se você ligasse lá e pedisse pra mudar as rotas, alguma coisa assim. Mas, a gente sabe que hoje em dia tá meio difícil, né? O contato com essa galerinha aí da internet. Por conta do Covid e tudo mais, eles diminuíram demais a galera que faz o atendimento. Infelizmente, galerinha do console aí, eu não sei te falar uma solução. Mas, se você tá no PC, testa aí o NoPing. Eu vou deixar uns códigos aí embaixo, no comentário. Quem pegar primeiro, leva. E eu vou mostrar pra vocês aqui o negócio, como é que funciona o programa. Mas, é basicamente o seguinte, você tá aqui, né? Você vai fazer o login na sua conta. Aí, você vai cair nessa tela aqui, certo? Aqui, você busca o jogo, ó. Warzone. Call of Duty Warzone. Abrir aqui, você vai escolher o servidor, ó. Quero São Paulo 02. Você clica aqui, São Paulo 02. Clica, Optimize This Game. E aí, pronto. Acabou. Só logar no jogo e já era. Aqui, se você quiser mexer nas opções também, ó. Tem como você dar um boost de FPS. Tem como você ligar ele junto com o PC. Tem como você melhorar a resposta do teclado. Eu não mexi muito nessas paradas aqui, não. Porque meu PC, ele tá todo fodido. Então, eu tô preferindo não mexer nesse stream, não. Tô deixando ele normal. Mas, eu já vi que é bem legal essas funções aqui. Então, gente. Clica no link aí, ó. Vai tá no comentário e na descrição. Vocês vão estar me ajudando bastante, cadastrando lá e resolvendo o seu problema também, né? Com a Vivo. Mas, é isso aí. Eu espero ter ajudado. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.